Silveira de Parnamirim com uma bomba ou com uma fofoca? Boa noite, Fábio. Ô, bem de ver, vamos saber já já. Oi, 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 boa noite. Boa noite. Rapaz, o engraçado é que ela é de perna de frango pra garantir a dieta, né? E a bosta de chocolate, né? Pra lascar tudo. Pra lascar tudo. Gato Piri original. E o melhor é que ela não fala dieta, ela fala regime, né? Bem novinha ela aí de dieta. Fala regime, fala retrato. Retrato. Vai ficar meio retrato. Reiou-se, meu velho. Reiou-se. Fábio Silveira, qual é a bronca de hoje? Vamos lá. Então, ontem eu fiz a minha participação aqui no programa, caramba. Será que é a pizza ainda? Será? Será? A boca cheia d'água. E na minha participação de ontem, eu falei que Lula convocou uma reunião ministerial, né? Com todos os seus ministérios. Sim. Pra identificar os culpados, as causas da queda de popularidade dele, que as pesquisas nas últimas duas semanas comprovaram. Ele tá caindo nas pesquisas, né? A gente sabe que o Lula vem da pior crise do governo dele, depois daquela fala desastrosa sobre Israel, né? Comparando com Hitler e o Holocausto e tal. Foi claramente a maior crise do governo até agora. E as pesquisas comprovaram isso, dando queda de popularidade. Três pesquisas seguidas comprovaram. E ele convocou essa reunião ontem pra identificar. O cara é engraçado, né? O cara faz bobar o tempo todo, taxa todo mundo, aumenta a gasolina, ontem o dólar bateu cinco contos depois de mais de quatro meses. E o cara, vem, vamos achar os culpados aqui? O culpado é ele, né? E ele tira o dele da reta, né? É. E aí? É aquele líder que bota a culpa no gerente, né? É, exatamente. Olha, seu bom de chibatinha. Líder que não assume suas responsabilidades não, líder. É mais ou menos assim, o barco tá afundando, culpa de vocês. É, exatamente. Eu sou o marinha, o piloto. O leme, quem tá no leme. Eu que tomo mais a culpa, não é minha, tá? É verdade, é verdade, é. E aí, eu achei engraçado que já vazou pouco que houve essa reunião que ele convocou. Mas até que vazou em algum nível ainda. O que eu achei, o que eu recebi de notícia hoje foi o que aconteceu dentro da reunião. Certo. Houve uma treta. Lula, como todo bom machista que ele é. Lula é machista, vamos lá. Ele tá no lado ali das feministas, né? No espectro ideológico. Mas todo mundo sabe que Lula é um machista. Sim. E ele tinha que terceirizar a culpa em alguém. E ele culpou ontem, fervorosamente, com palavras de grosseria, gritos, a ministra Nízia Trindade. E ele deu nela com força. Agrediu verbalmente, parará, gritou na frente de todo mundo, a ministra da Saúde, Nízia Trindade. E vamos falar a verdade. A saúde do Brasil não é nem uma maravilha, é uma porcaria. Mas também a crise que o governo tá, não é por causa da saúde. Certo. Porque também não piorou nada a saúde. Só que tinha lá um bocado de marmanjo, tudo homem, não sei o que. Mas aí foi falado do negócio do zionomame, esse negócio da vacina da DEM. Então, aí onde eu vou chegar. Ah, então foi mal. Aí é onde eu vou chegar. Tô acelerando. Olha só. E aí a informação que eu tenho, que ele deu brabo, ela chorou. Chorou? Chorou, meu amigo. A ministra Nízia Trindade chorou de se derretir, disseram que ela só luçava, não se controlava. E sabe quem entrou em ação pra conter Lulinha? Sim. Janja. Janjinha. Janjinha. Janja como toda boa feminista, foi lá. É. Não faça isso, não fala assim com minha ministra. A minha primeira pergunta é, o que que Janja tá fazendo na reunião ministerial? Mas ela é vice-presidenta. Ela é vice-presidenta. É verdade. Não no papel, mas na prática, se brincar, ela já é mais presidente do que Lula na prática. A verdade é essa. A verdade é essa. Ninguém sabe. É capaz que Alckmin não estivesse na reunião ontem, mas ela tava. E é verdade. E ela entrou em ação, aí começou a conter ele, começou a defender ela, parará, parará. Viram isso até como uma manobra já política dela querendo tomar a liderança. Já há os rumores de que Lula não vai ter saúde pra ser candidato em 26 e ela, que seria a candidata do PT. Que saúde, eu vi um vídeo dele e achei até meio estranho, pô, falando do pescoço dele. Mas eu vi um vídeo dele malhando, correndo, falando que era bom correr. Então, olha como as coisas casam com essa repercussão de ontem. Eu se corresse igual a Lula, a gente vê que ele tava correndo, eu já tava... É a pizza de borra de chocolate. Você não era o personal trainer dele, não, né? Então tá certo. Gostaria, deve receber muito bem o personal trainer dele. E aí, como pintou essa Lula já querendo aparecer mais riqueiro, querendo ser líder e tal. O que foi que saiu hoje de manhã, virazou, ele já correndo, se exercitando. É, fazendo exercícios. Como que ele diz, ó, não inventa não, Janja, que o homem tá cuidando da saúde pra ele ser o candidato em 26. Entendi. Olha como as coisas casam, né? As informações. E ainda disseram que teve um acordo, que faz muito sentido, a operação Tapa Janja, pra que não vazasse na mídia. Observe, você não escuta nada sobre isso. Eu fui procurar, eu fui procurar realmente, pedi pra Luciano Silva botar aí ao vivo aí no YouTube aí. Olha a um, vazou em veículo nenhum. Você pode abrir aí. Nem no Léo Dias. Nem no Léo Dias. Você não vê vazando, porque isso aí se acontece em outros governos, vazava muito. É verdade. O ministro chorando por causa do grito do presidente, eu achei uma, uma única, que falou assim. Ministro se emociona após cobrança de Lula sobre dengue e anomames. Olha, a bichinha ficou tocada, porque olha como o Lula é um presidente humano, olha como ele é humano. Olha a forma como passaram a notícia. E eu tenho treta, ela chorou porque ele gritou que não tem isso. Passaram um pano. Passaram um pano. Ele demonstrou tanta preocupação com a dengue, com os anomames, que ela ficou emocionada. Olha como esse ser iluminado é preocupado com as pessoas. É muita cara de pau, né mano? É, meu filho. A forma de comunicar é muito importante. Agora ninguém, ninguém tá lá pra saber, né? É. Aí a gente fica sabendo, tem os dois lá, tem o lado A e o lado B. Pois é, desse tipo de gente eu espero o pior. Tá certo. Valeu, Fábio Silveira, muito obrigado pela participação. Peraí, eu acho que ele ia contar só o finalzinho, tem mais uma coisa. Não, é isso mesmo, é pra trazer essa notícia. Tá certo. Eles dizem que o Janja soltou a frase, meu amigo, na reunião pra investigar as causas da crise, você quer causar outra crise? Porque se isso vaza, né? Isso foi no meio, pega fogo, cabarela. É. Eu fico imaginando a reunião ministerial e ela fazendo isso e pegando a mulher no colo, e a mulher chorando e grita, traga o lençol e ela soa do nariz. É, rapaz. Menina. Pega fogo, cabarela. Mas isso não é constrangimento, não, fazer o gritar e... Será que ela sofreu bullying? Ela sofreu bullying. Cadê o ministro do trabalho? Com certeza. É, tá certo. Cadê o ministro dos direitos humanos? Cadê o ministro das mulheres? Cadê? Cadê o ministério público? Cadê? Ai, meu Deus. Valeu, Fábio Silveira. Valeu, um abraço. Qualquer nova fofoca do Brasil, eu trago aí. Por favor, 6h34. Já tem um...